Já estou me preparando mentalmente pra talvez ter uma multidão na frente da minha casa querendo, né, me descer o sarrafo aqui porque eu vou falar uma coisa que me pegou bastante no Final Fantasy XVI e como ele me decepcionou um pouco e falar isso dos jogos mais hypados do ano é loucura, talvez mas eu quero que vocês entendam o que eu vou falar aqui, tá? e talvez entendam o meu ponto de vista, mesmo se você não concordar mas eu preciso deixar bem claro aqui que Final Fantasy XVI não é ruim não é um jogo ruim, é um bom jogo, tá? ele só me decepcionou porque eu acho que eu estava com uma expectativa um pouco mais alta em relação a algumas coisas, tá? e que a gente não pôde ver na demo é uma coisa que não dava pra ver na demo eu acho que essa é a grande questão, tá? mas repetindo, Final Fantasy XVI é bom mas ele pecou muito nisso e isso me decepcionou porque eu achava que a Square, como é um jogo muito importante da Square eu achei que eles iriam trabalhar melhor nesse aspecto beleza? então antes de a gente conversar esse vídeo, esquece de deixar aquele seu like se inscreve no canal e, né, eu vou falar aqui dos pontos positivos também, tá? vai ser tipo uma review então, é... vou falar dos pontos positivos e depois eu falo desse ponto negativo as marcações vão estar aí embaixo certinho pra vocês, tá bom meus queridos? então vambora então, né Final Fantasy XVI saiu e sim, como eu falei, ele é um jogo bom embora da decepção que a gente vai comentar ele tem deveras e vários aspectos positivos dentro do game e o primeiro aspecto positivo aqui fácil de listar pra mim combate o combate do jogo tá muito bom muito gostosinho de jogar ele ficou realmente muito parecido semelhante com Devil May Cry o que não é algo ruim do meu ponto de vista inclusive é um estilo de combate que eu quero que a Square melhore e que os próximos Final Fantasy talvez sigam essa linha de combate achei interessante vai, funciona bem ele é com a base nos acons o jogo todo roda na base dos acons então você tem esses acons que são os sumos de Final Fantasy, né? só que eles tem um papel bem importante na história e esses acons você vai adquirindo conforme você progride na história mas tem três acons que a gente já conhece que eles estavam na demo né, que era o Garuda o Titã e a Fênix e esses acons basicamente formam o combate cada acon você pode utilizar duas habilidades eles tem mais de duas habilidades mas você pode equipar só até duas então você tem que escolher qual você quer upar e qual você quer focar e essas habilidades aí, né? compõem o combate então você tá sempre alternando acons mesclando fazendo combos e etc e é divertido funciona muito bem né mesmo em alguns momentos como eu comentei já que eu tinha um certo receio em questão de inimigos com HP muito longo ele não se sente repetitivo é bem legal isso porque tem os inimigos que eles demoram a cair e o combate acaba entrando num ciclo que repete um pouco mas isso não fica enjoativo ele funciona bem continua bem divertido você tem a esquiva você é recompensado quando você esquiva no tempo correto e os inimigos tem barra de postura você pode quebrar causar mais dano nessa barra de postura deles tem habilidades que causam mais dano na barra de postura atordua inimigos mais facilmente pra você conseguir causar maiores danos tem habilidades que são focadas mais em dano dos acons você pode fazer upgrade dessas habilidades claro, né? derrotando os inimigos fazendo algumas coisinhas meio extras ali e no geral é muito bacana tá? o combate aqui eu acho que não tenho muito a reclamar não ele funciona bem é bem divertidinho sim no meio disso também a gente tem os chefes do jogo que são bem legais também o design dos chefes são maneiros e as batalhas de acons, né? que a gente já viu na demo inclusive então tem as batalhas de acons que é um negócio bem ali, assim espalhafatoso mesmo épico pra caramba que lembra muito a Zura Zraft, cara se você já jogou a Zura Zraft vai chegar algumas batalhas de acons que você vai falar caraca, realmente parece porque é muito exagerado, assim e eu achei massa isso, tá? é bem legal também e funciona também de uma forma interessante você vai aprendendo coisas novas ali no meio desse combate então ele vai te apresentando algumas mecânicas, mesmo que básicas conforme você progride então é da hora, tá? o combate entre acons aí é bem massa, bem maçudo bem maneiro, né? e o combate no geral é isso daí você basicamente tem ali alguns itens armas, amuletos que você pode colocar no seu personagem e o seu personagem luta sozinho você só equipa o seu personagem basicamente e você pode controlar dar alguns comandos pro Torgal, que é o lobo mas ele não funciona como um membro da party ali diferente de como a gente tá acostumado no Final Fantasy é que a gente só controla o Clive que é o nosso personagem e os outros membros da party eles vão e vêm ali né? dependendo da missão você tá com um, tá com outro às vezes você não tá sem ninguém por exemplo então basicamente é assim que funciona, né? isso dá uma pegada um pouco diferente até pro jogo parece mais um negócio lone survivor ali mas é basicamente assim que funciona o combate em geral do game outro ponto mega positivo pra mim foi a história a história tem uns momentos dela que ela decai um pouco em questão de ritmo que o jogo mete umas side quests só que são principais, sabe? tipo, quebra o ritmo da história porque são as side quests que meio que enchem linguiça mas no geral a história é muito boa muito mais madura ela parece muito Game of Thrones, cara porque é basicamente isso, né? são vários impérios várias tretas entre impérios nobreza, reis, etc pra conseguir um objetivo ali do que tá acontecendo no jogo é muito parecido fora isso ele aborda os temas muito mais ali consegue abordar os temas que eu não vi assim em Final Fantasy que era bem mais pesado parece muito parece uma série de HBO levada pro jogo, sabe? eu curti essa pegada mais sombria da história mais madura da história achei que ficou bem bacana os personagens são bacanas tá? entretanto eu senti que não deu pra explorar tanto quanto eu gostaria alguns personagens talvez pelo fato de eles não serem membros fixos da party você não consegue criar uma ligação tão forte quanto você cria com personagens de JRPGs que são fixos, né? parece que muitos não tem um background muito bem definido e tão ali apenas com você já por aquele objetivo em comum isso eu senti um pouco mas no geral os personagens são bacanas são bem maneiros ali funciona bem a história é bem emocionante vários momentos você vai ficar ali querendo saber o que vai acontecer que maneiro o que é isso o que vai acontecer quem é esse cara enfim, né? uma coisa bem legal é que como a história pode ser talvez um pouco confusa em questão de ter muitos personagens reinos, por exemplo sempre que você tá numa história numa quest, sei lá você pode segurar o touchpad que ele te mostra um glossário ali com base na situação que tá acontecendo então se você tá conversando sei lá com o Tavocê o Cid e a Jill se você apertar o glossário o glossário vai aparecer apenas informação de você do Cid e da Jill e você pode escolher quem você quer ler a informação isso é bom porque caso apareça um personagem você fala opa, eu não lembro desse personagem quem era ele mesmo ele apareceu lá no começo eu não lembro você abre o menu ali logo na sua cara vai tá o rostinho desse personagem no glossário você pode ler sobre ele eu achei bem legal porque isso caso você se perca algum momento da história por ser uma trama um pouco mais complexa você tá o tempo todo consultando e eu gostei demais desse fato porque sempre que eu jogo jogos principalmente JRPGs que tem vários reinos eu fico muito perdido em qual reino é qual e aqui não você pode abrir o menu ele vai falar qual reino é qual qual reino você tá ali por exemplo então isso é muito bom se o personagem é relacionado àquele reino no glossário vai ter informação daquele reino também então isso eu achei maravilhoso cara inclusive eu acho que todo jogo deveria ter um glossário desse tipo aí eu acho que o glossário desse jogo é muito brabo enfim né oito minutos aí de elogios do jogo o jogo tá bem bacana né vamos falar do problema deste game e aqui eu vou dar até alguns exemplos eu vou mostrar pra vocês dentro do game pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando tá mas o que aconteceu o Final Fantasy 16 ele saiu da abordagem de mundo aberto do Final Fantasy 15 e entrou novamente num jogo mais linear e num mapa mais fechado isso é um problema? não definitivamente não eu até prefiro se eu não me engano eu comentei acho que foi no vídeo da demo foi algum vídeo que eu falei de Final Fantasy que eu prefiro essa abordagem mais fechada né gosto de mapas mais fechados porque eu não curto muito o mundo aberto do 15 e se for pra ser um mundo aberto ruim estilo Forspoken não que não seja um mundo aberto então eu curti a pegada mais linear do jogo entretanto eu tava imaginando que eles iriam trabalhar melhor nesse mapa fechado do jogo eu talvez criei uma expectativa meio alta com isso pelo fato de que eles meio que saíram de um mundo aberto que é mais complexo pra algo mais fechado e eu achei que eles usariam esse tempo pra trabalhar melhor no mapa e eu achava que talvez a gente teria algo semelhante mais ou menos ao God of War Ragnarok que é o God of War em 2018 que é aquele mapa mais fechado mas que tem muitas coisinhas pra você fazer ali e o jogo pecou nisso porque literalmente não tem nada pra fazer nada também é forte mas não tem quase nada pra fazer no mapa e isso que me incomodou muito no jogo foi o pior ponto do jogo porque o mapa ele é fechado ali e você basicamente tem sidequests é muita sidequests que você tem e assim eu arrisco a dizer que 90% das sidequests são sidequests que não implementem nada que você vai ele vai ter um probleminha ah você precisa me ajudar não sei o que eu perdi uma mercadoria ali aí você vai lá e a mercadoria às vezes tem uns bichinhos você vai e mata os bichinhos volta e fala com o cara acabou a sidequests é muito e é complicado porque é muita sidequests assim e é difícil você filtrar qual dessas sidequests são mais legais de fazer porque é complicado é muita sidequests inútil assim dessa forma é aquela sidequests conhecida como as fat quests né que é você ir pegar alguma coisa pra alguém voltar e matar um bichinho que você já matou 500 vezes e voltar é muita sidequests assim eu acho que isso atrapalhou um pouco né e isso é uma coisa que você vai encontrar no mapa de atividades né então vai ter um monte de sidequests e muitas delas não são boas sim tem algumas que são boas são interessantes embora a maioria siga a mesma forma às vezes a história que ela conta é legal então ainda assim você vai falar com e voltar a falar derrotar às vezes um monstrinho que você já matou repetido ali mas o background a história dela é boa então algumas se salvam sim tá e algumas são até um pouco mais longas e explicam alguma coisa a mais ali o que é bacana mas assim 90% eu arrisco a dizer que as sidequests são ruins tá esse daí já é um ponto que eu não gostei e aí a gente entra na questão do mapa que eu achava que teria mais qualidade mais coisa pra fazer e eu vou mostrar aqui pra vocês o mapa pra vocês entenderem o que eu tô falando esse aqui é um dos mapas do jogo tá não tá muito avançado nem nada até voltei um save que é pra sei lá não spoiler mas você não vai conseguir encontrar spoiler nesse mapa aqui tá e o mapa é assim ó você vê que tem trechos do mapa que são bem linearezinhos né e aqui abre uma partinha tem outras áreas que são bem maiores ó você consegue ver aqui tem bastante coisa mas se você for nesta área aqui tudo que você vai encontrar é um campo e alguns bichinhos normais do mapa posicionado e só ah que que é isso aqui tem uns pontinhos aqui de interesse ó basicamente você vai nesses lugares não é nada as vezes é uma construção uma construção que você não entra dentro tá são ruínas por exemplo ou uma casa que não tem interação com a casa só tá ali uma vila fechada e as vezes tem uns bichos ali pra você derrotar tem um baúzinho que você pega uns itens basicamente isso fora isso você vê que não tem nada símbolo de nada nenhum tipo de atividade nada diferente nenhuma pesca que seja que tinha no 15 não tem nada o mapa é literalmente vazio tá o que acaba acontecendo é que você tem cidades e as cidades a grande maioria delas abrigam sidequests porque essa aqui não tem sidequests nenhuma mas elas abrigam sidequests e as sidequests que faz você ir a alguns pontos do mapa resolver algumas coisas que são bem básicas geralmente é matar monstro falar com algum NPC então assim o mapa é muito muito vazio e depois eu vi que eu falei cara não dá pra filtrar muito bem se a sidequests é boa ou ruim acabou que depois de algumas horas de jogo eu decidi pegar uma direta na quest principal e assim não usei anéis nem nada o jogo é tranquilo você não depende de fazer sidequests não tem nenhum momento que você fala pô eu acho que eu tô fraco eu preciso explorar isso não acontece tá então assim o mapa deixou muito a desejar eu achei que eles iam reduzir o mapa e colocar mais atividades mais coisinhas pra fazer e acaba que o mapa você simplesmente anda mesmo sendo aberto você anda em linha reta até a cidade pra fazer sidequests ou você anda em linha reta só pra fazer a quest principal que te manda pra ir tal ponto e você acaba deixando aquele mapa ali né solto você não quer fazer nada nele ele não te induz a explorar ele não te recompensa por explorar tá então basicamente isso me incomodou muito no mapa pra não ser injusto tem algumas coisas que dá pra fazer no mapa mas elas são muito poucas e não são o suficiente pra te motivar eu vou explicar o jogo possui alguns chefes ali secretos né que você pode encontrar até espalhado por esses mapas alguns chefes são únicos outros são chefes de inimigos que você já enfrentou às vezes um pouco mastonado mas você já encontrou mas pra encontrar esses chefes de forma mais efetiva você tem um hunting board que é um quadro de caçadas me lembra The Witcher Monster Hunter isso aqui é uma atividade bacana é a única atividade secundária mesmo do jogo que dá um certo volume e é bacana mas eu não acredito que seja o suficiente nesse quadro você pode entrar nele e ele vai te dar a localização de alguns monstros ele não vai te dar o ponto no mapa de onde está esse monstro ele vai te descrever o monstro foi visto no mapa X no lago Y e aí você abre o mapa você procura ali aqui mapa X vou aqui nesse lago ver e você encontra o monstro eu achei isso bem da hora e essa caçada de monstros serve pra você coletar até alguns recursos por exemplo eu tô atrás da arma mais forte do jogo agora então você precisa derrotar algum desses monstros pra pegar algum desses recursos pra craftar a arma então é legal ele me lembrou um pouco o Monster Hunter isso aqui mas eu acho que essa aqui é a única atividade assim que dá sustância pro mapa e o que eu falei atividade que meio que já te fala onde tá o bicho então você não é induzido em nenhum momento a explorar você não é recompensado por explorar o mapa só tá ali só simplesmente e eu acho que isso que me decepcionou porque eu tava achando que seria um mapa com mais atividades com mais coisinha pra fazer já que eles saíram do mundo aberto eu achei que eles iam aproveitar esse tempo pra trabalhar o mapa e isso não rolou não aconteceu eu vou dar um outro exemplo de um jogo que é indie e tem uma pegada muito semelhante ao Final Fantasy e que faz isso de uma forma muito boa e que o Final Fantasy que é um jogo muito maior não faz que é o Chain of Eccles o Chain of Eccles ele tem uma estrutura que eu acho muito semelhante ao Final Fantasy 16 assim é um mapa né também um mundo ali onde você tem vários pontinhos que você pode escolher pra onde você quer ir o que a diferença é que ao invés de você usar um cursor igual no mapa de Final Fantasy você utiliza o naviozinho que você vai voando igual alguns RPGs mais antigos aí então o mapa do Chain of Eccles é parecido é um mundo aí e você tem várias coisinhas pra você andar e explorar só que a diferença dele e do Final Fantasy é que você desbloqueia áreas opcionais esse Grave of Rain aqui se eu fizer a quest principal eu posso ignorar tudo e nunca ter vindo aqui mas aqui tem coisas opcionais pra você fazer é tipo uma mini dungeonzinha e tem coisinhas que dá pra você fazer nessa área aqui então assim é um jogo com uma estrutura semelhante a Final Fantasy mas te recompensa por explorar porque ele te dá coisas opcionais pra fazer em questão de áreas novas e se você for ver a estrutura de mapa dele não lembra um pouco o Final Fantasy é uma estrutura que tem uns filamentos e um mapinha ali que não é não chega a ser aberto mas são uns corredores e alguns corredores que se expandem depois disso entretanto o jogo ele te induz a explorar o mapa você encontra bichos e monstros e você não quer ignorar eles igual no Final Fantasy porque você não ganha nada aqui você ganha coisas em troca por exemplo aqui ele te recompensa total você explorar o jogo você tem um board quest de recompensas gigante que conforme você explora e faz algumas coisas no mapa você ganha bônus esses bônus são importantes pra progressão até do seu personagem então ele te induz a explorar ele te, por exemplo derrotar 10 bichinhos no mapa uma das recompensas aqui e você vai completando isso aqui né derrotando e pesquisando os bichos no mapa que ele te induz a explorar uma forma interessante que esse jogo faz de exploração que é melhor que o Final Fantasy XVI é um jogo indie cara outra coisa que o Teenage Echoes faz por exemplo ele também tem uma base com vários personagens igualzinho em Final Fantasy XVI entretanto você pode encontrar pessoas no mapa e recrutar ele pra sua base e eles vão te desbloquear coisas passivas que podem te ajudar na exploração e no combate então é um jogo muito pequeno assim em questão de orçamento em relação ao Final Fantasy e que ele consegue usar essa exploração que querendo ou não é uma forma linear muito melhor e muito mais gostosa de querer fazer você explorar o jogo do que o Final Fantasy XVI e eu acho que isso que me decepcionou porque eu tava esperando algo assim nesse tipo nem que fosse um Teenage Echoes que não é tão absurdo assim não é um jogo cheio de danos que você vai encontrar um monte de coisa mas ele te induz a explorar ele te recompensa por explorar você não sente essa recompensa no Final Fantasy XVI pela exploração então isso aqui foi algo que me decepcionou bastante do jogo eu não gostei do mapa do jogo achei muito fraco e repetindo ele não precisava ser mundo aberto ele poderia ser fechado dessa forma só precisava ter coisa pra fazer é isso então assim o Final Fantasy XVI é ruim? não é ruim mas o mapa dele é ruim a exploração dele é ruim a quest principal é boa você vai fazer você vai gostar algumas coisas secundárias são legais que tem ali não é tudo descartável também mas não é um jogo que você vai gostar de explorar você não vai se sentir e falar nossa que legal que bacana olha o que eu achei aqui no mapa ah tem uma construção vou ali será que tem alguma dungeon alguma coisa não são raros momentos e isso me deixou bem triste com o jogo bem decepcionado eu senti que eles regrediram nessa questão em relação a alguns Final Fantasy tem Final Fantasy por exemplo que você encontrava área opcional você encontrava um membro opcional da party e eu senti que eles não trabalharam nisso eles não quiseram trabalhar eu senti sinceramente que o jogo teve menos orçamento que vários outros Final Fantasy que a Square já fez e você tá pagando mais caro por ele ele é o mais caro de todos ele é 70 doletas ele aumentou de preço cada nova geração e eu tive esse sentimento um jogo que talvez reflita não sei as bombas que a Square vem lançando e eles não conseguiram todo aquele orçamento pro jogo talvez talvez eles queriam ganhar mais gastando menos talvez também mas você eu consegui pelo menos ver sentir isso parece que não é um que não é um Final Fantasy mega trabalhado igual os outros Final Fantasy nessa questão e deixou bastante a desejar então sinto que a gente pagou por mais pra receber menos essa é a sensação que eu tive e não precisa ser conteúdo de encher linguiça vocês entenderam já acho que já deu pra entender que a questão da exploração do mapa pode ser feita de uma forma bem legalzinha sem ser coisa artificial e encher linguiça basicamente é isso acho que deu pra entender aqui a minha linha de pensamento talvez lembrando o jogo não é ruim eu espero que vocês não tenham o sentimento que eu tive inclusive e vocês aproveitem o jogo muito mais do que eu aproveitei sem sentir essa pequena decepção que eu tive com o jogo eu realmente espero de coração mas tentem jogar com esse olhar aí se vocês forem ver e vê se vocês vão sentir a mesma coisa que eu tá mas é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo grande abraço beijo no popô até a próxima e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau